Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo aí pro canal Games Radical E a gente continua aqui com o nosso desafio Golias e o desafiante da vez é a odd TTRS Coupé de 2010 E 10, esse aqui é o carro raro da Audi pessoal, não sei se vocês sabem disso, esse TTRS é um carro raro né Eu tinha um repetido dele, já coloquei pra vender, quem saiba eu não consigo outro até o dia 9 de dezembro Já já eu explico o porquê de 9 de dezembro pra vocês, acredito que alguns já estejam sabendo o porquê Mas já já a gente fala disso aí pra vocês Bom, o Audi TTRS é um Modern Sport Cars e é na classe S1 Então vamos subir primeiro aí a tabela da classe S1, onde a gente tem aí na primeira posição o Aston Martin V12 Vantage S Com tempo de 9 minutos 23 segundos 0,77 milésimos Um tempo aí que parece que tá até imbatível né pessoal, ninguém conseguiu bater esse tempo aí ainda Do Aston Martin V12 Vantage, tá um tempo aí realmente muito difícil O que chegou mais próximo até o momento foi o Audi RS7 Sportback de 2013 Que ficou ali apenas 0,700 milésimos mais lento do que o Aston Martin A Audi tá vindo com vários outros carros aí bastante consistentes Estão conseguindo posições aí relativamente altas na tabela Mas nenhum carro ainda conseguiu roubar aí a, digamos assim, o império do Aston Martin V12 Vantage né Lá na categoria Modern Sport Cars a gente tem aí na primeira posição o irmão mais novo aí do TTRS A gente tem o TTS Coupé 2015 aí que fez o tempo de 9h25,472 Um tempo muito bom aí, um tempo bastante próximo dos Alfa Romeo Guilhas Que até então, antes do Aston Martin, eram os líderes da classe S1,900 E que acabaram perdendo a posição pro Aston Martin Então é um tempo aí muito bom do Audi TTRS A gente tem uma margem de mais ou menos 2 segundos né Em relação ao atual líder da classe S1,900 E o atual líder aí da categoria Modern Sport Cars Mas vamos voltar aqui Vamos na parte de aprimoramento e entonagem Que tem uma coisa até um pouco curiosa aqui pra vocês tá A gente tem aqui que o motor tá original, a transmissão tá original A gente tá com todo o kit aerodinâmico aí do Fusa Essa parte aqui a gente acabou que não mexeu né Porque só atrapalha um pouco Estamos aqui com o pneu de corrida Tudo aí dentro dos padrões que a gente estabelece aí né Que a gente espera que os veículos aí estejam né Todas as peças modificadas aí tudo certinho pra gente E estamos aqui com a parte plataforma e controle também Tudo dentro do padrão O mais interessante nesse carro que eu queria falar com vocês É que igual vocês conseguem ver ali ele tá classe S1,900 né Toda a parte de motor tá tonada pessoal Todo o motor dele tá full Isso mesmo A gente tem um carro que realmente chega no máximo de uma classe Sem deixar nenhuma peça sequer pra trás Então ele realmente é esse aqui ó O autêntico carro classe S1,900 Vamos ver se isso repercute na pista E garante a ele aí Quem saiba a primeira posição né Ele tem que bater o tempo de 9,23 Ali na velocidade máxima a gente vê que ele pega mais ou menos 339 km por hora A gente já viu também Que essa questão da velocidade final Ela não faz tanta diferença Porque na verdade o por exemplo o Audi RS7 Sportback Ele passou poucas Aliás ele conseguiu passar poucas vezes os 330 né Então se esse carro tiver uma aceleração muito forte Ele acaba que compensa então o parâmetro aí que a gente tem da telemetria né A velocidade final parece que não é um fator determinante na Golias com certeza Mas neste momento pelos carros que a gente tem na classe S1 Ele não parece ser um fator tão óbvio né O carro que tem mais velocidade final na telemetria Não necessariamente está sendo o melhor carro aí da classe S1 No caso do Sportback ele pegava 355 de final mas na pista mesmo ele não passava de 330 Se o Audi TT RS aqui conseguir cortar giro Ele já garante aí uma boa margem né Um bom tempo aí para estar brigando pela primeira posição lá na classe S1 O Aston Marte Vantage se eu não me engano também não pegou Uma velocidade muito acima dos 330 foi pouca coisa também Então se a gente mantiver mais ou menos essa ideia né A gente vê aí que opa Devemos um problema Temos que repetir Tivemos um probleminha né Vou nem fazer aquele cortezinho que eu faço com vocês geralmente tá Porque foi bem no iniciozinho Acho que não tem nenhum problema Se a gente repetir uma gaffe dessa de novo a gente começa Então como eu estava falando para vocês Acho que a gente tem uma boa margem de velocidade aí para ele E isso aí pode estar garantindo para ele uma boa posição logo de início Bom vamos tentar brigar aqui né Quem lascou com a gente foi justamente essa Ford F-150 Raptor ali Na verdade não foi ela que lascou com a gente né Eu mesmo que acabei errando ali a tangência da curva Porque na verdade estou sentindo um pouco de falta de aceleração G lateral nesse TT RS hein Estou sentindo um pouquinho de aceleração G lateral nele aqui Para jogar para que ele embique mais nas curvas né Para que ele consiga ter uma melhor saída e entrada nas curvas Estou sentindo um pouquinho disso aqui nele Mas tudo bem tá valendo A gente é um resultado aí que a gente consegue Digamos assim Relevar né Ainda mais que aqui na Golias O que importa mais é justamente os trechos de reta Bom Então como eu tinha falado no inicio desse vídeo Eu tinha comentado do dia 9 de dezembro O que que vai ter dia 9 de dezembro pessoal A gente vai ter uma live especial lá no Face tá A partir das 20 horas e 30 minutos a gente vai ter essa live especial lá no Face Essa live ela vai das 20 horas e 30 minutos até as 22 horas e 30 minutos Vai iniciar né As 20 e 30 e encerrar as 22 e 30 E o objetivo da live é trazer inscritos para o canal E como é que isso vai funcionar Para cada inscrito novo no canal Eu vou estar colocando um dos carros raros que eu tenho na minha garagem repetidos Lá no leilão a preço É o preço mínimo né pessoal Vai estar o preço mínimo lá para vocês então No leilão os meus carros raros Então lá no dia 9 de dezembro Para cada novo inscrito aí que eu conseguir no canal A gente vai estar então colocando um carro raro lá no leilão É lembrando né Que eu vou estar de olho aí Lá nos inscritos Eu vou ver quem é que já estava inscrito Não vou Não vai valer né pessoal Se inscrever e se desinscrever Se desinscrever e inscrever novamente no canal Isso aí não vai valer tá Eu vou ficar de olho Eu já peguei hoje né Esse vídeo está saindo para vocês Agora e É no dia Nossa eu não estou lembrado Que dia que esse vídeo aqui vai sair para vocês Porque eu vou ficar um tempo sem gravar Então eu adiantei vários vídeos Mas eu gravei esse vídeo aqui no dia 25 de dezembro Eu sei que ele vai estar saindo aí quase que 10 dias depois Mas ele foi gravado no dia 25 de dezembro Então o que que acontece Eu já peguei os inscritos que estão lá no meu canal E eu vou acompanhando isso aí durante todas as semanas Essas duas semanas aí que vão se suceder até o dia 9 Eu vou estar acompanhando isso aí Então não adianta se desinscrever do canal Se inscrever novamente Que isso aí não vai contar tá Isso aí não vai contar Lá no dia da live Então quem está inscrito Continua inscrito Curte a nossa página lá do Face Porque aí o que que vai acontecer Você vai ser notificado no momento que eu iniciar a live Aí quando eu iniciar a live Você já fica atento Para estar concorrendo aí a esses carros raros Eu vou ensinar como é que faz a pesquisa avançada Lá do leilão Para vocês pesquisarem somente os carros Que eu inseri lá no leilão Para não ficar parecendo aquele bando de carros E vocês terem que procurar e perder tempo Eu vou ensinar como é que faz a pesquisa avançada Por Game Tag Eu vou estar ensinando isso no vídeo Antes de colocar os carros no leilão Aí quando eu colocar o carro no leilão Vocês vão conseguir fazer a pesquisa rápida E tentar brigar entre vocês mesmo aí Para estar pegando o carro pelo preço mínimo Então Para cada um novo inscrito que a gente tiver aí no canal Eu vou estar inserindo então Esses carros aí raros no leilão A preço mínimo Eu quero lembrar Reforçar que é a preço mínimo aí para vocês Também Aproveito aqui para dar o recado Que a partir de janeiro de 2020 A gente vai estar trazendo mais conteúdo de Forza Motorsport 7 Aqui no canal Esse conteúdo vai ser focado em Forfans E competições oficiais que são realizadas Lá no Forza Motorsport 7 Então fiquem atentos aí Eu sei que tem uma galera que está aqui no canal Uma galera que curte bastante Competições aí de automobilismo virtual Então fiquem ligados aí no canal Porque a partir de janeiro A gente vai estar reforçando esse conteúdo aqui No canal para vocês Trazendo ele aí Em altíssima qualidade aí para vocês Com todas as equipes brasileiras aí né De altíssimo nível Para vocês aqui no canal Games Radical Fiquem ligados aí Que a partir de janeiro A gente vai estar trazendo esse conteúdo aí Diferenciado para vocês aí Em maior escala Aqui no canal Games Radical Bom e fora isso né pessoal A gente continua aí Com as nossas gameplays tá Eu sei que o Desafio Golias É um conteúdo que não atrai muito A todos né Talvez ou até futuramente Estejam mudando ele um pouco de horário Para conseguir Colocar no lugar dele Um outro conteúdo aí Que quem saiba Atrai um pouco mais a atenção de vocês Mas não é um conteúdo Que eu tenho a intenção de terminar Porque na verdade é uma coisa Que eu sempre quis fazer no Forza Sempre quis fazer esse teste E acho que O que está me motivando mais A fazer ele É justamente a possibilidade De estar transformando ele Em conteúdo né Eu acho que transformar ele em conteúdo Para mim está sendo O mais gratificante Eu sei que dá Muito mais trabalhoso O tempo que eu faço Um Desafio Golias E edito ele Trago ele para o canal É o tempo que eu conseguiria Fazer três Né Mas ainda assim É o que motiva né A gente está colocando isso aí Como conteúdo aqui no canal Eu acho que é um conteúdo diferente Eu acho que ninguém mais faz isso Eu acho que ninguém tem a paciência Nem a loucura de fazer isso Por isso que eu entendo assim Que realmente é um conteúdo Que acaba Não chamando a atenção De muitos jogadores Não de jogadores né Não chamam muita atenção Do público né No geral Mas é uma coisa Que eu sempre quis fazer Eu sempre tive vontade De estar fazendo Esse tipo de teste Aqui no Forza né Para ver mesmo Qual que é o melhor carro Da classe S1 Sabe E vai ser uma coisa interessante Eu estou até pensando Que assim Quando a gente chegar No desafio número 100 Do Golias Eu vou fazer um vídeo especial Já vou falar Até o momento Quais são os melhores carros Sabe Com base No que a gente correu aqui né Então É um conteúdo bem diferenciado mesmo Eu estou pensando Até fazer isso A cada 100 vídeos Porque a gente tem que considerar Que ao todo No Forza Tem mais de 600 carros Eu sei que vai demorar Muito tempo Para terminar o desafio Golias Se eu postar um vídeo Do desafio Golias Por dia Pelo meu cálculo A gente vai levar Quase que dois anos Para fazer todos os carros Isso Que a gente tem que considerar Que vão sendo inseridos carros novos No Forza Sempre né Então o que que eu O que que eu acho O que que eu vou acabar fazendo Então Eu vou seguir com esse conteúdo Mesmo se ele não estiver tendo A repercussão né Que eu espero que ele tenha Eu mudo ele de horário Mas eu vou continuar fazendo ele E a cada 100 vídeos Eu vou estar fazendo Essa super review né Falando dos carros Todos que já foram Os carros que a gente Já correu Como é que eles Se saíram Como é que eles estão Tô até pensando Em Tipo assim Quando a gente conseguir Um carro O carro exclusivo Da semana Já trazer ele Né Como um conteúdo Adicional logo de cara Entendeu Tudo isso então É Porque Eu curto isso aqui Pessoal E é uma coisa Que eu tô gostando Muito de fazer Sabe E eu pretendo Levar isso aqui Até o fim Até fazer o teste Em todos os carros Pra que no final A gente bata o martelo Opa desculpa Eu ia solução aqui Pra que no final A gente bata o martelo E fale Esse É o melhor carro Da classe Da classe Y Eu não vou falar Da classe X Porque tem classe X Esse é o melhor carro De tal classe Esse é o melhor carro De tal categoria Esse é o melhor carro Pra esse tipo De situação Esse carro Ele faz isso Ele faz aquilo Né Então a gente É É um conteúdo Diferenciado Que querendo ou não Ele traz Um encenamento Né Pro jogo Né Que é o objetivo principal É que a gente consiga avaliar Igual por exemplo Esse Audi TT RS Dá pra gente ver Que ele é um bom carro Né Ele tem um bom desempenho Ele não É Ele Com a tonagem padrão Ele não faz tanta curva Então seria Um aspecto A A tá modificando nele A tá otimizando nele Então a gente consegue Ter Essa visão E olha só O tempo que ele tá Hein Caramba Não vai bater o tempo Do líder Eu acho Pera aí Eu acho que ele bateu O tempo do líder Eu acho que temos Um novo líder Da classe S1 Temos um novo líder Da classe S1 Pessoal O Audi TT RS Fez Jus A ser o nosso Primeiro carro Realmente De classe S1 Porque a gente colocou Todas as peças nele E ele continuou sendo Classe S1 Então esse é o verdadeiro Classe S1 E ele conseguiu Assumir aí Então A liderança Com tempo de 9 minutos 22 segundos 740 milésimos Então esse aí É o Audi TT RS Bom pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like Que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Valeu E fui E fui